Toda vez que o Ben faz uma onda sonora com o rabo, o rastreador cabe com um sinal mais forte. Ben! Pensou no plano? Sim, continua batendo com o rabo. Tá bom, e depois? Depois, continua batendo com o rabo. Só isso. Cura? Sim! É muito simples. Não dá mais, viu? Não dá pra continuar assim. Eu acho que é o fim da linha. Não podemos desistir, velho amigo. O Ben e a Gwen precisam de ajuda. Precisamos da autorização. Verdade. Calminha aí, crianças. A gente tá indo. Pronto. Não esquece os últimos duzentos formulários. Tem que preencher as três vias. Eu tô bem. Ele precisa de um minuto. Cinco é melhor. Beleza. O sinal tá vindo... Daqui? É no ponto de impacto mesmo? Parece que tá vindo daqui. Para de tentar me bater e me bate logo. Você pediu. Não tem pra onde fugir. Desvia dessa. Beleza. Que tal a gente dar uma lição nesse dinossauro? Já chega. Acabou a hora do recreio. Agora some. Eu tenho um longo dia pela frente pra conseguir achar a... Mel! Achei! O quê? Isso não é seu! Você não tem autorização pra escavar... No caso, essa autorização? O quebra-quebra-1-9 não é contratado pra perder. Me dê isso aqui! Pega! Vou pegar! Não, é meu! Boa! Parece que agora eu vou ter que arrancar isso das suas mãos. Nunca ouviu que achado não é roubado? Tá brilhando. É uma chave. Eu já disse. Me dá isso aqui. Ben! Não tenha medo! Tá. Tá na hora de arriscar. O quê? Deputado de armadura? A chave deve ter desbloqueado o poder escondido. Muito boa! Nenhum truque novo vai me impedir. Ah, não! Ah, sim! A vida acabou de ficar bem melhor. Eu acho bom me devolver, filho. Senão vai sobrar pra mocinha ali. Não! Eu tenho soco-foguete também? Porra! Hora de soltar-me foguete! Toma! Toma, louco! Quatro! Ben, o que você está fazendo? Posse! Já acabou? É, já acabei. Você destruiu a minha Lisa. Você vai pagar por isso. Eu vou fazer você se arrepender desse dia. Marque minhas palavras. O dia que você enfrentou o Quebra-Quebra 1-9. Incrível! Fascinante! A chave te dá a habilidade de encoraçar os alienígenas. Mas cuidado, Ben. Parece que descarrega mais rápido também. Não importa! Eu tenho soco-foguete! Ah, cadê aquele bem assustado de antes? Será que ele ouviu o que eu falei? Não!